Hoje acordei tão feliz, senti Jesus no coração Ele parecia distante, é hora de nos dar as mãos O nosso Deus é tão bondoso, amar Jesus é bom demais Sem Ele não teremos forças, sem Ele não teremos paz Me lembro da minha mãezinha, que era uma crente fiel Hoje só resta saudade, mora com Jesus no céu Eu já não aguento mais, esta saudade de você Hoje eu falei com Deus, tá sendo difícil viver Me recordo muito bem, de tudo que ela me falou Siga o caminho de Deus, só Ele é o verdadeiro amor Me lembro da minha mãezinha, que era uma crente fiel Hoje só resta saudade, mora com Jesus no céu Eu já não aguento mais, essa saudade de você Hoje eu falei com Deus, tá sendo difícil viver Me recordo muito bem, de tudo que ela me falou Siga o caminho de Deus, siga o caminho de Deus Siga o caminho de Deus, só Ele é o verdadeiro amor Eu já não aguento mais, só Ele é o verdadeiro amor Eu já não aguento mais, essa saudade de você Eu já não aguento mais, essa saudade de você Hoje eu falei com Deus, tá sendo difícil viver Essa saudade de você, sim, toda saudade de você Me recordo muito bem, de tudo que ela me falou De tudo que ela me falou, siga o caminho de Deus Só Ele é o verdadeiro amor Será�? Legenda Adriana Zanotto